Olá, sete pessoas foram presas em uma operação policial no bairro Roselândia, em Novo Hamburgo. A ação, que começou às seis e meia da manhã desta quinta-feira, durou cerca de 12 horas. As investigações do DENARC, Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, apontam que a quadrilha era violenta. Em dois meses de trabalho, os agentes descobriram que os suspeitos traficavam drogas e alugavam armas para assaltos e homicídios. Nesta ação, seis homens e uma mulher foram presos. Durante as buscas, a polícia ainda encontrou droga escondida no telhado de um dos criminosos. Os agentes encontraram quase 4 quilos de crack, 150 gramas de cocaína e maconha. Mais de 100 munições de calibres variados, um fuzil, uma pistola 9mm e um revólver também foram apreendidos, além de 12 mil reais em dinheiro. Segundo o DENARC, a quantidade de crack apreendido poderia render até 35 mil pedras prontas para venda. Bem, este foi o destaque do Boletim NH News. Quer saber mais? Acesse o site jornalnh.com.br. Até mais! Música Música Música